Tomás, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre Cloud Compute no Brasil, quer dizer, não é mais uma tendência, é isso mesmo? É isso mesmo. Cloud nasceu alguns anos atrás dentro de um conceito de aplicações periféricas e Cloud sendo como um redutor de custo. Ou seja, o kernel do business alguns anos atrás, as principais aplicações não eram direcionadas para Cloud. Isso mudou. Cloud hoje está no kernel, no centro de qualquer estratégia de transformação digital. Agora, existem diversos modelos de implementação. Me perguntam muito frequentemente se Cloud Pública é a solução para tudo. E aí nós temos duas vertentes. Logicamente, se você é uma empresa que nasceu 100% digital, provavelmente Cloud Pública é a solução para tudo. Mas no nosso país, a grande e vasta maioria das empresas são empresas em cumbia, empresas que se nasceram e que possuem uma infraestrutura que muitos chamam de legado. Eu acho que legado talvez é uma palavra até forte, um pouco pejorativa. Mas existe uma infraestrutura, um premise, servidores de storage, networking e de software que tem que ser aproveitada. Então, entender qual é a estratégia de migração para Cloud, quais as aplicações que fazem sentido, o como. Isso traduz então que não é mais uma tendência, não é quando, é como ir para Cloud. Que ela traz benefícios inquestionáveis como agilidade, flexibilidade, permite a empresa ser mais ágil, responder mais rapidamente às demandas de mercado, transformar a experiência do usuário, não tem dúvida. Então, Cloud sim, hoje, no sentido mais amplo, infraestrutura, plataforma como serviço, todos os microserviços cognitivos, por exemplo, se a gente vê inteligência artificial permeando todos os processos das empresas, tudo isso é viabilizado por Cloud. Já não é uma tendência a mais. Agora, ambiente híbrido, o on-premise vai desaparecer? Absolutamente não. Eu acho que aqui, sendo um pouco repetitivo, é como que nós ajudamos os nossos clientes a maximizar a infraestrutura já existente e extrair o melhor de uma nuvem pública. Existe uma nuvem perfeita? Provavelmente não. Então, nós, por exemplo, na Embratel, a gente trabalha com uma nossa nuvem, uma nuvem aberta, o Connect Cloud, mas trabalhamos também com as principais nuvens do mercado, a AWS, Google, IBM, Microsoft, no sentido de oferecer aos nossos clientes a absoluta e melhor configuração, melhor consultoria. Onde que esse melhor, esse workload melhor se adequa? Qual é a melhor cloud? Como que se evita um lock-in? Nós podemos, então, prestar essa assessoria e levar aos nossos clientes um mapa de migração de workloads que passa por essa aplicação FICA no seu sistema on-premise, esses outros vão para a nuvem e ajudando a fazer a conexão desses dois mundos também. Ou seja, o mundo nuvem, como que o meu front-end, uma aplicação, por exemplo, se conecta com a minha infraestrutura on-premise. Por isso, o híbrido FICA e o multinuvem é cada vez mais uma tendência. Nós vemos mais e mais clientes nos questionando sobre multinuvem. Quer dizer, abre-se aí um leque de possibilidades para as empresas. Elas conseguem fazer essa migração ou essa definição sozinhas ou com um único fornecedor? Como é que se organiza isso? Olha, o papel do ecossistema, e nós na Embratel nos colocamos como esse digital advisor, ele é super importante. É muito difícil você encontrar numa empresa hoje processos, modelos de negócio, portfólio, skill, ou seja, a habilidade que as pessoas, sejam elas de back-off, sejam elas de TI, sejam elas de processo de negócio, para elas conseguirem internalizar e fazer o melhor a utilização dessa infraestrutura. Então, na parte de ida para a nuvem de consultoria, eu acho que é importante a presença de um advisor. Para que nuvem mover? Como que eu movo meus workloads? A gestão disso, porque ir para a nuvem é muito fácil. Você provisiona um ambiente em questão de minutos, talvez. Mas como que eu mantenho um controle? Como que eu tenho certeza que você, Fábio, não está, por exemplo, excedendo o seu consumo? Como eu tenho certeza que aquele ambiente que foi para a nuvem não está subutilizado? Então, a gestão financeira é muito importante. O ecossistema, seja ele uma empresa, um provedor de nuvem, um integrador, parte de segurança que envolve todo esse sistema de TI, Então, provavelmente, a grande maioria das empresas precisam de um ecossistema que a ajude a fazer a sua transformação digital. E o nosso papel na Embratel é exatamente esse. Seja em nuvem, seja tratando segurança, seja tratando conectividade, mobilidade, como que nós conseguimos fazer com que Telco e TI cada vez mais convergentes, que a gente consiga mostrar para os nossos clientes um caminho adequado, seguro, correto, para que ele se posicione e se transforme digitalmente. E para isso, como é que a Embratel tem se posicionado junto aos clientes hoje? Exatamente, como muitos veem a Embratel ainda, como uma empresa que provê somente serviços de Telco e conectividade. E não. Nós hoje somos, temos um portfólio completo de soluções de TI. Então, sim, começa com uma conectividade, passa por comunicações unificadas, mobilidade, um portfólio completo de segurança. Se um cliente quer fazer a location, outsourcing de TI, migrar suas aplicações para o nosso data center, para a nossa nuvem, ou para qualquer nuvem de terceiro, nós conseguimos fazer. Então, é um portfólio extremamente amplo. Experiência do cliente, omnicanalidade, multicanalidade, nós também implementamos. Então, a Embratel hoje é, na verdade, uma empresa que provê o que é de melhor de soluções de Telco e conectividade, junto com essas tecnologias, seja cloud, seja segurança, big data, analytics, inteligência artificial, IoT, a parte de segurança que envolve tudo. Então, nós nos colocamos hoje, não só como um líder e um provedor de tecnologia em Telco, mas também como um trusted advisor para os nossos clientes, extraindo o que há de melhor desses dois mundos.